É pessoal, agora chegou o dia da grande final, já começou o jogo aqui Então, Josué vai partir, aí bateu o lateral, atenção, bateu, atenção, entrou É só bater, bateu, por cima! Como é que pode perder um gol desse garoto? Pode fazer muita falta daqui a pouco O cabinho do cabelo verdinho, perdeu para Josué, atenção Driblou, passou entre dois, que golaço seria se fosse gol! Por muito pouco, é, aquele garoto de boneco ali parece que é bom também, viu? Vamos lá, o goleiro falou, que juro que não passa gol hoje não Vamos ver quem é que faz gol nesse goleiro, ele hoje está mordido Tocou para o cabinho de azul, adiantou, quase perde Adiantou de qualquer maneira, tocou, entrou o pio de qualquer maneira Lá vem Josué, escondeu o canto, bateu e gol! Gol! Josué! Adiantou a bola, bateu no canto esquerdo do goleiro Que dizem que não tomava gol E agora está lá no placar O time dos parentes, o time dos sem camisa tem um O de camisa tem zero, mas começou agora Tem muito jogo ainda Atenção, vão trocar de goleiro Agora vai, trocou de goleiro Atenção, o time de camisa que está com a bola Tocou para o outro de azul Botou o pé na bola, tentou driblar Atenção, tocou para o de verde O de verde driblou, atenção Esse aí joga bom, hein? Tocou para o outro, um olhou para o outro, o outro para o outro Atenção, o de azul a quem pega na bola Fez que foi, não foi, acabou indo Atenção, quase perde É só administrar agora O sem camisa tocou Mais uma vez, Josué pegou, bateu e gol! Aí é fácil Gol! Josué, meu irmão Mais uma vez Estilo Gabigol, hein? A comemoração Mulher da partida É, Martubo jogou muito bem Mas Josué fez dois gols, né, cara? De qualquer maneira Não, mas você jogou bem também É, jogou bem também Não sei, dali atrás Jogou bem para caramba De qualquer maneira É, já começou A segunda parte da final Atenção Meu amigo de azul Tocou para o goleiro É, o goleiro Estilo Gabigol Jogou na frente Atenção Perdeu Bancou Josué Atenção pelo lado esquerdo Fez que foi, não foi Acabou indo Bateu no caba de azul A bola voltou ele Esse caba aí manja Deu, deu, arrudei Atenção Mas não deu tempo De pegar não, garoto É Bora aí, Ourinho Arrocha aí, Ourinho Tocou para Maturgo Atenção Driblou Parece o Fluminense Tocando bola Esses caras Atenção Josué se pega Era gol Para jogar Atenção O goleiro tentou Se fez que foi Não foi Enganou Driblou Esse caba é bom Bateu no gol Defende Ourinho Voltou Bateu Na trave Mais uma vez Atenção Por pouco E aí na trave Que Mas rapaz O gol ficou maduro Mas aí atenção Josué ainda conseguiu Improvável Bateu no gol O goleiro Defendeu Esse time aqui É melhor do que o outro Mas Josué Roubou a bola Bateu E aí Foi gol Não foi Quase Que era gol Aí merece um Val Não vi direito aqui não Viu Foi gol É Quase Quase que era gol Não sei se foi Se não foi É É Foi não O goleiro jogou a bola Mais uma vez Atenção Batinho Ourinho Voltou Pode bater Atenção Tem pênalti É Vai bater o lateral Os caba estão meio atordoados Atenção Tocou para o caba de azul Bateu nas costas dele Voltou Saiu o goleiro Que é isso Pugou meu goleiro Atenção Pegou de qualquer maneira É Ourinho Uma bola difícil ali Estão querendo ali Escanteio Não sei Atenção O caba está exigindo ali Um apontou com o dedo O outro para o outro É Bateu de goleiro para goleiro Gente Não é mais Porque aqui é final Em final tudo é possível É um jogo nervoso O cabinho fez que foi Não foi Acabou indo Tocou para o outro O outro pegou Adiantou Não deu tempo não A bola saiu É A bola saiu Atenção Ourinho olhou para quem jogar bola Ourinho está contundido Gente está lesionado Não pode jogar Mas foi para o gol A faminha é essa O caba tem que ir Atenção Pegou Pegou Clécio na bola Tocou para Josué De qualquer maneira Fez que foi Tocou mais uma vez Para Clécio Está aqui Pio sozinho Tocou de qualquer maneira Para Pio Josué perdeu a bola Mas recuperou de volta Atenção Driblou Olhou Batei o gol De novo garoto Gol Está fácil Mais uma Se eu não me engano Três gols Do mesmo atleta Do mesmo jogador Depois vamos descobrir Quem é esse garoto Mas tem dois Atenção O cabinha de azul Pegou o outro de azul Lá vem Pio Ganhou Driblou Passou Ainda bem que o cabinha Defendeu de qualquer maneira Está só Está só Tocou para o goleiro O goleiro olhou Não tinha para quem jogar Rodou Rodou Pio Jogou a bola para o menino de azul O cabinha de azul Olhou Levantou a cabeça Tocou para o de amarelo Pegou Vai bater Para o gol Defende Josué De qualquer maneira Atenção Passou Pio na ponta Bateu Pio Mais uma vez Para Josué Bateu Voltou de qualquer maneira Pio Vai ser um gol lá Se for gol É laço Mas não foi laço Nem gol não O cabinha de azul É quem recuperou A bola de qualquer maneira Atenção Vai levando Tenta passar para o Matugo Vai bater para o gol E Ouro Pegou na bola De novo Mais uma vez Atenção Ouro Voltou de qualquer maneira Lá vem Pio Devagarzinho Tentou cruzar Voltou Escanteio Escanteio Cobou escanteio Pio de qualquer maneira Lá vem de qualquer maneira Atenção Josué Driblou Mais um Mais outro Fez fila Partiu Bateu Sobre o gol Resvalendo Atrave Garoto Seria um bonito gol É Hoje é final Final é assim mesmo O jogo é um pouco mais nervoso Mais pegado Entendeu É